Livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 10 Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males De todos os males Pelo olhar da ambição, ficarão prostrados no chão Sem tapete, vermelho, sem espelho, luz neon Sem visão, perdidão, sem forças pra levantar Sem gastar, só relento, sentindo um vazio por dentro Gosto amargo do féu, distante da multidão Solidão é cruel, ser humano infiel E foi por fim, pra moedas que o traidor se deu mal O dinheiro na mão é fenda fácil Sem ter paz, sem plaquê, sem ter pra onde correr O vento forte soprou, não conseguiu se manter Postam foto com uma vida aparentemente rica Nas redes sociais, mas na real com a vida destruída Alguns vão entrar e sair da sua vida Sem despedida, foi, partiu pra vida bandida Vários manos com caráter corrompido Trata bem os amigos e trata o pai pior que o inimigo Perdeu dinheiro, perdeu tudo, amigos e mais Perdeu fé, perdeu tudo, perdeu Deus e a paz Quanto mais tem, quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais tem, quanto mais quer, quanto mais quer Matam por dinheiro, traem por dinheiro, mudou por dinheiro Dinheiro na mão é fenda fácil Quanto mais tem, quanto mais quer, quanto mais tem, quanto mais quer, quanto mais quer Confiar em Deus no sol é fácil Quero ver confiar em mão e meio ao temporal Dinheiro na mão é bom e quem não quer Comprar tudo o que quiser, só não compra a sua fé Foi com muito trabalho, não foi com sorte E no sofrimento me tornei mais forte Pra você tá tudo bem, é só nota de cem Ostentar a aparência e não ajuda ninguém Uns mata, outros morre, nos corre pelo cofre Mais uma bomba explode, fuga com os malote Mulher que tá de Glock querendo ser patrão Nas ruas há milhão, Dudu e Ed na missão Longe dos cadernos, bem depois Da primeira mulher, no 22 Muitos no poder, sem humildade se orgulha Difícil é passar pelo buraco da agulha Calma, calma aí, cuidado pra não cair Pra descer é rapidão, difícil é subir Longe do sangue, inocente da pólvora Nessa ambição, vi vários ir pra cova Quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais quer Matam por dinheiro, traem por dinheiro Tudo por dinheiro Dinheiro na mão é vendar, fala Quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais quer Confiar em Deus no sol é fácil Quero ver é confiar, irmão, em meio ao temporal Vem ver primeiro, amor ou dinheiro? Mundo imundo, real, verdadeiro Herança, herdeiro, cifrão Guerra, hiena, leão Gueta, milhão O preço, o poder A luta do homem pra sobreviver Proposta e decente, propina na esquina Quem prende, quem solta Suborno, contamina Negócios ilícitos Olho grande no cash Os moleque se arriscam Até pose por frente Vida e teste Ação suicida Sem medo da morte Pagou com a vida Viagem de ida Seu jogo acabou Cheque mate Deixando por traidor Caso sério Critério menor na sarjeta Pedindo um conjeta O da treta Fuga A luz do dia Explosão Carro forte Na rodovia Virgem Maria Sangue, sangria Quanta gente As pendências e as pontas Nos deixou doente Quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais tem, quanto mais quer Matam por dinheiro Traem por dinheiro Contou por dinheiro O dinheiro na mão é venda Quanto mais tem, quanto mais quer Quanto mais tem, quanto mais quer Confiar em Deus no sol é fácil Quero ver é confiar em mão Em meio ao temporal Vai pra grupo Tudo passa Tudo é fase Já vi vários morrendo no quase Vários morrendo no quase Vários morrendo no quase